Fala, fala família! Por aí com o Lucas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vou mostrar para vocês o bairro de Vargem Grande. Vamos dar uma volta aqui por dentro e vamos conhecer esse bairro. Então, vem comigo! Daqui do bairro de Vargem Grande até o centro de Teresópolis, você irá percorrer uma distância em torno de 15 a 16 km. O percurso dura em média 20 a 25 minutos. O bairro conta com a aviação Dedo de Deus, que faz o transporte de passageiros do centro da cidade até aqui. E o bairro conta com esse centrinho aqui, com muitas lojas, supermercados, restaurantes. Bem, bem legal! Tenho percebido que os bairros aqui em Teresópolis têm ficado cada vez mais independentes do centro da cidade. Isso é bem, bem legal! Tem esse shopping aqui chamado Belo Arte. Parece também ser bem interessante. E se você não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal Por Aí com o Lucas. Aqui você vai encontrar bastante conteúdo sobre Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro e outras cidades que eu venha visitar também. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário e me ajuda a crescer e aumentar ainda mais a família Por Aí com o Lucas. Estamos quase mil inscritos e eu estou bem feliz com isso, hein? Então já deixa seu like, sua inscrição e me ajuda a aumentar a família Por Aí com o Lucas. Estamos juntos! Eu adorei o formato desse shopping, eu acho que vocês também gostaram. Pena que hoje é domingo, então a maioria do comércio aqui, a maioria das lojas estão fechadas. Mas eu vou dar uma volta com vocês aqui por dentro do bairro e vou levar vocês no Emporio, que é lindíssimo. Quero mostrar ele para vocês. Então fica coladinho aqui no vídeo, hein? O bairro tem poços de combustíveis, que é um ponto bem positivo, né? E assim, é um bairro considerado um bairro rural, né? Então, hoje em dia eu acho que já não é tanto, porque vem crescendo bastante. Aqui tem um cantinho da Tia Lene, que é bem conhecido, bem falado. Tem uma escola ali em cima, que é uma escola municipal. Não vai dar para ler o nome dela, mas aquela taja azul ali. E Gilberto já foi no cantinho da Tia Lene para saber se está aberto, se está funcionando para a gente almoçar. Eu queria mostrar para vocês, né? Queria não, eu quero. É, pessoal. Infelizmente o cantinho da Tia Lene já está encerrando o atendimento, então não podemos entrar. Gilberto veio ali triste, né? Porque ele queria almoçar. Mas é isso. Curiosidade de entender. Em todo lugar tem uma fecharia e você come frutos do mar aqui na serra, com extrema qualidade, que eu fiquei muito surpreso, tá? Quando eu vim morar aqui. Polvo, lula, peixe. Nossa, eles obteram uma qualidade em frutos do mar que é incrível, independente do bairro, tá? Isso é muito, muito legal. Eu vou entrar nessa rua aqui à direita, para mostrar um pouco para vocês. E depois eu vou dar um giro aqui no bairro, pelo bairro de carro, tá? E aqui, pessoal, temos um supermercado chamado Penedo e temos algumas lojas também. São alguns comércios, né? Tem loja de limpeza. Hoje, como eu falei, hoje é domingo, então está tudo fechado. Mas aqui é bem movimentado durante a semana. Aqui nós temos a DP Orvagem Grande, mais um ponto positivo. E para os amantes de caldo de cana com pastel, tem aqui a La Casa de Papel. La Casa de Pastel. Muito legal, né? Eu adoro pastel com caldo de cana. Vou mostrar o cardápio aqui para vocês. Vocês dão uma pausa aí, vocês veem direitinho o preço. Se estiver vindo para cá, para a Lagem Grande, ó. Aqui é o estabelecimento. La Casa de Pastel. Muito legal. Aqui tem a Cadel, tudo para a sua casa. E agora vamos começar o nosso passeio de carro pelo bairro, tá? Vamos entrar mais um pouco, vamos conhecer mais essas ruas por dentro do bairro. E mais aqui, a minha frente, a minha direita, na verdade, né? Temos esse espaço aqui que eu não sei se faz parte da escola ou se faz parte da creche. A creche municipal professora Alaiade Ferreira da Silva. E um pouquinho mais à frente, temos aqui a Unidade de Atenção Primária à Saúde, Vagem Grande. Ah, e outra coisa bem interessante é que neste bairro encontra-se o Hotel Le Canton. É um hotel fazenda inspirado nos cantões suíços. E é muito, muito lindo lá. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês detalhado mostrando lá o local que também conta com parques de diversões. É bem interessante, tá bom? E fica aqui neste bairro, o hotel ele fica localizado na rua Antônio Silva, número 300, aqui em Vagem Grande, tá bom? E o bairro pessoal também conta com a grande produção de hortaliças que eu vou estar mostrando para vocês aqui no vídeo. Tchau! 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 E depois desse passeio incrível de carro aqui pelo bairro, paramos num lugar top, mas é um lugar top mesmo, chamado Emporio Pomar. Aqui eles tem uma grande variedade de vinhos, queijos, produtos do Vale das Palmeiras, Jamon Serrano, cogumelos, bacalhau, salomaria, paella, gente. É uma infinidade de produtos e eu super recomendo. Se você está passando aqui, dá uma paradinha, vem visitar o lugar que além dessa variedade de coisas, é um lugar super agradável, bonito, bem arrumadinho. Olha, é top, viu? Tchau! 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 que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos que vamos aumentando a família por aí com o Lucas, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!